Música Hoje a expectativa é da vitória, sempre, né? A gente sabe que vai ser um jogo meio difícil, complicado, mas vamos lá na vontade, vai buscar um bom resultado hoje. Padreça de Ricardo, semana que vem. Hoje vai dar 1 a 0 para o Rosalega. Música Está bem disputado, são duas equipes bem parelhas, assim, mas o Pouso Alemão, 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 o Pouso Alemão. O Pouso Alemão está fazendo um bom serviço lá fora de casa, segurando bem o Atlético. Confiante, o time está bom, muito bem firme. O Mineiro voltou para o lance ali, então está tudo certo, está bem, está tudo controlado, vamos ver. De qualquer maneira para o meio de campo, vai subir lá o Romarinho. Já Natal, a cobrança, tirou a vaga sobre o Romarinho, o Matheus! Aplausos! 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 Vocês que estão aí no cinema, no P.A. Shopping em Pouso Alemão também, curtindo essa partida aí no telão do cinema em Pouso Alemão e curtindo essa vitória parcial do Pouso Alemão, 1 a 0 até agora. Há um jogo pegado, né, mas que, infelizmente, o Pouso Alemão conseguiu a vitória e a vantagem é nossa, né. Semana que vem vocês estão com uma visão? Claro, com certeza! Com certeza! Com certeza!